Seu gato nunca mais vai passar vontade de comer patê, porque patê é caro, não é chiquita? Hoje vai ensinar como é que faz um patê bem baratinho para o seu gato. E larga! E larga, humano! E para fazer esse patê você vai precisar de cenoura. Sim, cenoura é recomendado para gato. Eu vou deixar aqui abaixo todos os ingredientes que pode e de onde eu tirei essa informação. E aqui temos moela, lembrando que... Moela do quê? Moela de frango e o fígado do frango. Não vou mostrar a marca, a marca não para transferir o canal, mas é o seguinte. Lembrando que tem que estar congelado há três dias. Essa informação de quem passou foi o veterinário da Chiquita, o Kaique. Passou essa informação. Então tem que estar três dias congelado para você dar para o seu gatinho. Pode deixar descongelar e dar fresco se você quiser. Mas hoje eu vou ensinar esse patê que rende muito e que é bem mais barato que comprar aquele sachê. E natural, feito na sua gata. O meu não coloquei muita água porque está congelado. Então a hora que descongelar no cozimento vai subir, vai descongelar e vai ter mais água. Então coloca água até mais ou menos cobrir. E outra coisa. Gente, não vai sal, tá? Pelo amor de Deus, não coloca sal. Por isso que é importante você fazer isso aqui e congelar. E para congelar eu comprei esses potinhos aqui. Potinho descartado. Mas tem como lavar e reutilizar novamente. E é isso. Vamos levar para o fogo. Vai aproximadamente 25 minutinhos depois que pegar a pressão. Pegou a pressão. Vamos de processador. Beleza. Esqueta. Vou abrir aqui, hein? Tirando a pressão. Certo? Enquanto estiver quente a gente já... Enquanto ainda estiver quente, vamos processar. O certo é ter um processador de vidro, né? Para processar quente, mas... Estou bem aí! Vamos colocar aos poucos para ele ficar bem lisinho, bem macio. O seu gatinho. Pessoal, muito importante para ficar bem assim, usa a água, hein? Usa essa água aqui, ó. Vai colocando junto um pouquinho. Até ele fica nessa consistência de papinha de neném. E eu estou fazendo 135 gramas cada potinho desse. Que é o tanto que a Chiquita come aproximadamente 7 dias, né, amor? A gente dá para 15, mas quando ela era menor. Então agora a gente vai ver. Só com um pouquinho mais para 7 dias. Aprovado, filha? Será que foi aprovado? Que delícia! Gente, já está mais friozinho, tá? Por isso que ela está comendo. E... Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o like na Chiquita. E não vai deixar o outro like, não, filha. Tá bom já, mas se eu vai não ver muito. E vamos deixar ela comer aqui. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. E comenta aqui se vocês querem um vídeo mais sobre comida de gato. Mas eu vou trazer mais receita aí. Então voltando com os vídeos desse formato. Mas ainda a gente tem uns... Como fala? Os shorts. Não esquece de assistir os shorts, está sempre saindo. E fora isso, vem comigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí